Quanto mais a gente vai praticando essa coisa da observação sem escolha, mais a gente vai percebendo que o que é realmente funcional para o autoconhecimento é essa prática da observação passiva não reativa. Porque antes de você começar esse exercício de observar, enquanto você não tem prática, enquanto você não entendeu ainda esse mecanismo, é muito fácil você se identificar com os pensamentos e com as emoções e sair reagindo a tudo. Então a mente começa a pedir cada hora uma coisa, ela fala uma coisa, ela fala outra, pede uma coisa, pede outra coisa, pede uma coisa, pede outra coisa, né? E aí você, as pessoas saem, a gente sempre ficou achando que nessa coisa reativa você poderia resolver, solucionar, melhorar sua vida, dar um sentido para sua vida, porque isso é uma das coisas que eu tenho percebido. Todo mundo perdeu o sentido da própria existência por causa da educação que teve, da cultura que teve. Estão perdidos em si mesmo, então todo mundo está tentando dar um sentido, está tentando dar um sentido à vida com vários tipos de sugestões emotivas criadas pela mente, que só vai ampliando o estado de confusão e de falta de sentido das coisas. Então se não há esse parar, se não há esse aquetar, você continua nessa roda sistêmica de reações que vão afastando você cada vez mais de si mesmo, vai afastando você cada vez mais da sua realidade, do seu referencial... A realidade real, né? A realidade real, que não é a realidade que se apresenta... Que não é apresentada pela mente, mas sim pela explosão dessa energia do coração. Então enquanto não tem essa prática da observação passiva, não reativa, e que por ser não reativa você tem uma energia que cada vez te dá mais e mais e mais condição de você perceber o movimento, o mecanismo do pensamento, o movimento e o mecanismo das emoções, enquanto você não tem isso, você está intensificando essa mente reativa, essa mente ansiosa, essa mente com medo, essa mente calculista, essa mente racionalista. Agora, a observação passiva, não reativa, ela vai desmontando o processo de alimentação dessa mente. Toda essa estrutura aí. E essa mente, ela é imediatista. Ela quer um resultado imediato, ela quer uma explosão imediata, ela quer a iluminação imediata, ela quer o sucesso imediato, ela é imediatista. E a observação passiva reativa tem que tirar isso. Ela vai tirar essa emergência neurótica que a mente com medo cria. E aí eu percebo que quanto mais você tem esse exercício da observação passiva, conforme ele vai se tornando um... Não queria usar essa palavra, mas vamos usar ela, vai. Um hábito. Conforme ela começa a se tornar... Vai, não. Começa a se tornar uma ação natural. Natural. Não é nenhuma ação. Um estado de ser natural, mais você vai percebendo que essa estrutura, ela vai se diluindo. E mais você vai percebendo como sempre foi esse o movimento da sua existência. Por isso você chegou no ponto que está. No ponto que levou a um estado de caos, um estado de conflito. Então, quanto mais você vai tornando natural esse estado de só observar os pensamentos e as emoções e os impulsos que ambos pedem para você, que é simplesmente uma forma que o pensamento e a emoção tem para criar um movimento para que você saia do processo de observação do mecanismo da mente e da emoção. Para que ela não possa ser percebida em sua totalidade e ela desmontar nessa percepção da totalidade. Então, ela está sempre dando a sugestão de você se movimentar, de você fazer alguma coisa, de você correr, de você mudar as situações. Mas qualquer coisa que você faz dentro desse estado, dessa mente emotiva reativa, você continua perpetuando essa mente que causa toda a forma de conflito, que cria toda a forma de ilusão, que cria toda a forma de dependência, que cria toda a forma de apego. Então, eu percebo que é só ficar observando. Nessa observação, a coisa vai se dissolvendo. Os laços, as ilusões, os apegos vão se dissolvendo. E é interessante perceber isso. Nós somos criados com uma cultura que acha saudável criar laços. Sim, apego, né? Ah, eu estou bem apegado. Criar laços afetivos. Então, eu tenho um laço afetivo com você e com outro eu tenho um nó. Sabe? Pois é. Acha que é natural. Não, não tem que ter nem o nó, nem o laço. A vida tem que ser um trocar figurinhas sem colar. Essa figurinha ser trocada por algo que a gente pode dar um nome de amor, mas que não tem apego. Tem que ser um eterno fluir, né? Sem apego, nem uma coisa, nem outra. Nem gosto, nem desgosto. É interessante você ver isso. Porque é isso que cria toda a confusão aí, todo o conflito. Porque a pessoa acha que... Você vê, a pessoa está tão ligada na pessoa, nesse próprio eu aí, né? E nos eu, que estão fora. E aí acha que é isso, né? Então, você vê, quem ainda não está nesse processo, escuta uma fala dessa, acha um absurdo. Como assim? Laços emocionais, não é saudável. Não, não é saudável. É visto como saudável, mas não é saudável. Porque a própria palavra laço já está dizendo que você está preso. É, e está preso a uma matemática muito errada. Uma matemática que não é exata a coisa. Porque nesse laço eu vou adorar um e odiar outro, né? Exatamente. Proteger um. É, e desfavorecer outro. Desfavorecer outro. E aí vai, é assim que funciona. Vou minimizar a atitude de um e potencializar a atitude de outro. E é um processo formador de imagem natural. Esses laços, eles são os autores dos conflitos mesmo. Da fragmentação, da divisão, de todas essas coisas, né? E aí vai. Eu queria aprofundar um pouco mais nesse lance aí que a gente está falando sobre... Sobre a questão dos laços afetivos. Aqui, acabei... A gente acaba fazendo... Qual a cuidado? Você estava falando. Então, como é que você vê essa questão de laços afetivos? Ah, eu estava falando que esses laços afetivos são os grandes causadores do conflito mesmo. Do conflito, da fragmentação, de toda a controvérsia. Tudo, tudo, tudo. Porque quando eu tenho um lado, alguém para ter um laço, né? A gente acaba ainda sendo... Porque é na esfera do ego isso, né? Então, tem o gostar, o desgostar, tem a escolha, tem a preferência, né? Tudo isso. E tem sempre o outro que também vai querer cortar o laço. E tem o outro, é. Cortar ou aprofundar, né? E aí o laço da nó, né? Esse que é o problema. Você começa a observar, você vai vendo que o sistema psicológico da sociedade, ele é totalmente montado em cima do medo e uma ilusão de amor, que não tem nada de amor. É puro apego e busca de segurança. É o laço. O laço que geralmente ele fica cego, dá um nó que depois você não consegue desatar. Para desatar esse nó... E é tão... O nome já diz, nó cego, hein? O nó fica cego. É, porque ele não está enxergando nada mesmo. E aí não tem como desatar aquilo, não tem como sair daqui. Acho que é por isso que a pessoa fala, que é o nó cego, né? Não, aí você não consegue desatar. E o nó, quando ele fica cego mesmo, né? É uma representação perfeita mesmo. E aí fica aquela coisa, né? Que a gente já vivenciou muito também cegamente, né? O nó cego. A problemática é que o modelo não é questionado. O sistema, ele não é questionado. Então, é tido por normal essa forma de relação. Essa ideia de que essas relações são amor. Quando a realidade é que essas relações são buscas de segurança. Tanto que você precisa até de um contrato com testemunha, um juiz, para validar esse laço. Que é uma busca de segurança. Que é onde que o amor vai segurar? Aonde que o amor vai estar buscando segurança? Então, como todos vivem a ilusão do amor, vivem a ilusão de que esses laços é saudável o laço. Não, quando eles falam assim, quando a pessoa é desapegada e fala, nossa, eles veem a pessoa desapegada como uma coisa pejorativa, como uma coisa ruim, não como uma coisa boa. Se você não se compromete... Não tem sentimento, não tem comprometimento, né? Então, mas o comprometimento é algo que é mental. É, compromisso da própria mente. É a própria mente que é comprometente. É algo que foi comprado pela mente. Comprometido pela própria mente. Comprometimento é isso, é algo que a mente comprou. A ideia que a mente comprou. A ideia de comprometimento, ela está presa na ideia de tempo, que é a ideia de segurança. O amor não tem essa coisa da segurança, ele é atemporal. Não, ele é por si só, não precisa disso. Ele vive com intensidade aqui e agora. Agora, no comprometimento, você não se entrega por inteiro porque você está sempre com... A mente é calculista. Ah, mas vou me dar por inteiro e se isso aqui não der certo. É, não. Não adianta eu investir nisso, porque depois, né, não dá certo. Não vai ficar investindo nisso, e aí? É. A pessoa vai cobrar até o dentista que pagou, o médico. Tudo, tudo, né? Vai querer tirar da boca até se deslobiar. Não, é muito louco isso daí. Como a maioria não questiona isso, você fala, em primeiro momento, soa como loucura isso. Mas se você for sério olhar, você vai ver. É, que faz todo sentido. Faz todo sentido. Só há necessidade do laço se existe medo, se existe insuficiência psicológica. se você está buscando se preencher com o outro, aí você quer um laço. É, porque você vê que o laço, ele serve, o laço, né, ele serve para prender alguma coisa, né? Ele prende as flores, tem um pacote, mas ele serve para prender, né? E aí não vê que você vai dando fita, vai dando fita, e vai enrolando, vai laçando a coisa, né? E aí chega uma hora que... Bom, bendita a hora quando você percebe, né? Quando você percebe, já é o primeiro passo. Já é ali admitir que você é impotente perante aquele laço ali. E o que fazer com aquilo, né? Eu vejo o quanto que é difícil se as pessoas perceberem realmente com a totalidade do ser delas que elas não sabem o que é amor, que elas não amam. Falar, não, eu amo, como que eu não amo? Imagina. Não ama. Não ama. Se você vai fundo na coisa, você vai ver, é cálculo. É uma racionalização. É um interesse, é uma conveniência. É um interesse velado. É uma busca de segurança. É um grande cálculo. Eu vejo que ele é velado, ele não é demonstrado. Ele é muito bem escondido. Você tem que esconder, mas está ali. Em todas as atitudes, ali as coisas, está aquele interesse velado por trás de tudo que é feito. Eu vejo que muito do que as pessoas veem por amor, na realidade, é só uma capa para esconder o profundo medo da solidão. o profundo medo que as pessoas têm de ficarem com a realidade insegura delas com elas mesmas. E esse amor aí, para ficar claro também, como a gente sempre fala, não é só homem e mulher. É em todas as outras relações. Amor. Qualquer coisa. Não tem amor por nada. É pai, mãe, filho, irmão. Não tem amor por nada. Há apego. Há um apego enquanto... Essa palavra é bom. Enquanto a coisa é conveniente. Deixou de ser conveniente, os laços do apego se desfazem e você descarta. A fila anda rapidinho. Certo? Isso é muito claro. Muito.